Tanto faz amor Eu queria gostar, naquele dia eu quis, eu quis te levar Amor, eu quis você, até o último segundo eu não te esqueci Eu só desencanei dessa história que eu não sei onde vai chegar Mas eu lembro que um dia Por um momento, um sentimento nasceu aqui dentro E tanto faz, se me quer ou não quer mais Amor, não vou mais Tanto faz amor, se ficou vai embora Eu vou chorar, mas o que é que tem? Eu juro, tanto faz amor Se ficou vai embora, eu vou chorar, mas o que é que tem? Tanto faz amor, se ficou vai embora Eu vou chorar, mas o que é que tem? Eu juro, tanto faz amor, se ficou vai embora Eu vou chorar, mas o que é que tem? Por um momento, um sentimento nasceu aqui dentro E tanto faz amor, se ficou vai embora Eu vou chorar, eu vou chorar, mas o que é que tem? Eu juro, tanto faz amor, se ficou vai embora Eu vou chorar, mas o que é que tem? Tanto faz amor, se ficou vai embora Eu vou chorar, eu vou chorar, mas o que é que tem? Eu vou chorar, mas o que é que tem?